E você vai conhecer agora a história de uma criança indígena que veio de uma aldeia lá do Mato Grosso do Sul para receber um transplante de órgão na Santa Casa aqui de BH. Gustavo teve Covid em julho de 2020. Depois disso, a vida da família na comunidade indígena de Moreira virou de cabeça para baixo. Ele começou a ter dores de cabeça praticamente toda semana. Os médicos tinham dificuldade em entender o caso dele. Em março de 2021, o quadro dele piorou. Foram 57 dias internado. Ele gritava, segurava a cabecinha, tá doendo, tá doendo. Doía aqui no meio e aqui no meio. No hospital, os médicos confirmaram que Gustavo tinha um problema crônico nos rins. A solução? Um transplante. No Mato Grosso do Sul, não há estrutura hospitalar necessária para a realização de transplantes em crianças. A solução estava a quase 1.500 quilômetros de distância. Na Santa Casa BH. O hospital é referência quando o assunto é transplante, tanto de adultos quanto dos pequenos. O paciente renal pediátrico que tem a doença renal crônica, quando ele fica em diálise, a sobrevida dele é menor. Por isso que na população renal pediátrica, a gente objetiva o transplante, porque ele vai aumentar muito a sobrevida da criança. Dois anos depois do início dos sintomas, Gustavo encontrou um rim compatível. Em aproximadamente seis horas, ambulâncias e um avião levaram o paciente da aldeia para a cirurgia. Ele foi levar para o bloco cirúrgico debaixo de muita alegria, muita brincadeira. A equipe brinca, tranquiliza muito a criança. Gustavo vai ficar 100 dias sob observação em BH. Com saudades da aldeia, está ansioso para sair do departamento médico e voltar a jogar futebol. Ele teve a vida salva por uma família, que permitiu a doação dos órgãos de uma criança que se foi recentemente. Outros dois pacientes mirins que estavam internados na Santa Casa, receberam rim e fígado do mesmo doador. O transplante trouxe essa luz, essa vida para ele. A primeira coisa que você vai fazer quando você voltar para lá? Eu vou ir para a quadra treinar. Um treino básico para não bater barriga. Aí depois eu vou me esforçar mesmo um pouquinho para eu conseguir jogar de novo. O transplante de órgãos, ele salva a vida de outras famílias, né? Então, o luto de outra família é a esperança de outras. Muito legal, né?